Nas mais diversas obras narrativas, existem personagens com funções dramáticas e psicológicas que se repetem constantemente. Desde vilões que forçam o herói a se superar, até figuras cômicas que aliviam a atenção durante uma história, essas personagens se configuram como ferramentas essenciais na estruturação de qualquer história. Segundo o psiquiatra suíço Carl Jung, tais modelos são frutos de um inconsciente coletivo e são, por ele, denominados de arquétipos. Há inúmeros tipos de arquétipos, entretanto, existem aqueles que são mais importantes para a construção de um roteiro clássico. São eles, o herói, o mentor, o guardião do limiar, o arauto, o camaleão, a sombra e o pícaro. Hoje, analisaremos e exemplificaremos os arquétipos que orbitam ao redor do herói. O mentor é uma figura que aparece para ajudar, ensinar ou treinar o herói. É uma personagem de grande poder e inspiração, que muitas vezes fala como um portador da sabedoria e guia o herói em seu árduo caminho. Há em Frederick Travis, de O Homem-Elefante, um grande exemplo de mentor. Travis descobre Merrick, e no recorrer da história, há crescimento em ambas as personagens e um fortalecimento na relação dos dois. O mentor guia Merrick em sua autodescoberta, mantendo-o a salvo no hospital, enquanto ao mesmo tempo muda como pessoa e descobre o significado de compaixão. Outro exemplo icônico é Vito Corleone, de O Poderoso Chefão. É o grande mentor da família Corleone e arquiteto de seu próprio império criminoso. Eu vou fazer um novo exemplo. Ao decorrer do filme, toma um papel mais intimista como o mentor de seu filho, Michael, concretizando a ideia de mentor como figura paterna. Logo que seu propósito é concluído, o filme se livra da personagem, abrindo caminho para que Michael ganhe independência na trama. Muitas cenas mostram o amor que Vito tem por seus filhos, e a tentativa, em um homem transfigurado, de superar erros cometidos no decorrer da vida. Portanto, é um exemplo que, enquanto auxilia o protagonista em sua jornada, também lida com seus próprios demônios. Um arquétipo também muito comum na estrutura das narrativas é o Guardião do Limear. A nível psicológico, ele representa nossos demônios internos, nossas neuroses. Como o próprio nome sugere, eles guardam a passagem de uma fase para a outra, uma transição para o herói, seja uma evolução de caráter ou a posse de um novo objeto que ajude a narrativa a andar. Um exemplo muito claro é a Matrix. Ela representa um empecilho para Neo, o protagonista, o impedido de chegar à verdadeira realidade. Outra ilustração dessa categoria pode ser o Homem Pálido, do labirinto do Faun. Nesse filme, a protagonista, Ofélia, vem superar sua gula e seu medo para avançar em sua jornada fantástica. Já os arautos são os seres que traem o chamado da aventura até o herói. Um exemplo muito objetivo é Morpheu, de Matrix, ao apresentar as duas pílulas a Neo, Morpheu está convidando o herói a embarcar na jornada. Temos também Hagrid, que vai até uma ilha remota recrutar nosso herói para Hogwarts. Os arautos podem ser muito variados, podem ser até mesmo uma orelha, como em Blue Velvet, onde a orelha desperta a curiosidade do herói, o levando a uma aventura fora do normal. Temos também os camaleões, que são criaturas dúbias e ambíguas, que mudam seu caráter ao longo da narrativa e confundem o herói. Dois exemplos clássicos do cinema são Madeline, de Um Corpo Que Cai, que finge o tempo todo ser outra pessoa e, no final do filme, revela ser quem realmente é. E Gollum, de O Senhor dos Anéis, que é o exemplo mais literal de uma personalidade totalmente bipolarizada que manipula o herói. Como o nome sugere, o arquétipo sombra representa aspectos reprimidos do herói, como traumas, desejos proibidos ou fantasmas do passado. Tudo aquilo que opera no inconsciente ou se opõe de alguma forma ao protagonista pode ser considerado uma sombra. Esse arquétipo é crucial para o desenvolvimento da narrativa, uma vez que ele força o herói a lutar contra seus demônios internos ou enfrentar inimigos poderosos. O filme Logan consegue representar muito didaticamente a personificação de uma sombra. No longa, o personagem interpretado por Hugh Jackman já não é mais forte e sanguinário como antes. Mesmo assim, ele é forçado a enfrentar uma versão mais forte de si mesmo e lidar com os demônios do próprio passado. O pícaro é responsável pelo alívio cômico numa história. Ou seja, sua presença garante uma pausa na atenção da trama principal, não deixando o espectador se exaustar emocionalmente durante o filme. Além disso, podem levar as personagens a mudar suas perspectivas frente a algum evento, trazendo assim uma mudança necessária para que a história siga adiante. No primeiro filme da trilogia O Senhor dos Anéis, encontramos um exemplo claríssimo de personagens picarescos, Pippin e Merry. A sua primeira aparição já é humorística, ao acenderem um dos fogos de Genneth dentro de uma barraca. A função dramática desses hobbits só se confirma durante a obra, seja roubando cenouras em fazendas vizinhas ou entregando a posição da Sociedade do Anel dentro das Minas de Moria. Outro personagem que veste bem a máscara de pícaro é o atrapalhado C-3PO, de Star Wars. O androide inseguro está sempre soltando frases engraçadas, escapando comicamente de situações perigosas. Mas ele não está lá apenas para provocar gargalhadas. Em muitos momentos, suas decisões têm grande influência na trama principal, como quando, por exemplo, ele convence os tios de Luke a comprar R2-D2, que atua como o arauto na história. Desculpe-me, senhor, mas essas duas unidades estão em condição primária, um verdadeiro barulho. Há também personagens que atuam dentro de múltiplos arquétipos, tornando as presenças que sempre estarão habituando o filme com formas e estados diferentes, renovando a si mesmos e possivelmente roubando o papel central das histórias. É o caso do icônico Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes. Lecter compartilha o papel de sombra com Buffalo Bill, representando os maiores medos e memórias oprimidas de Clarice, sempre em seu encalço com tormentos psicológicos e jogos manipulativos. A manipulação e ambigüidade de Lecter também o fazem um camaleão, que muda sua forma de informante suspeito para demônio dissimulado no decorrer de poucas cenas. É também um mentor, guiando Clarice em seu arco de amadurecimento e até mesmo na própria caça por Buffalo Bill, que é o objetivo geral do filme. Os arquétipos narrativos estão na maioria das histórias. É difícil assistir a um filme e não identificar pelo menos um deles. Foram popularizados pelas mitologias e esquematizados por Jung e sempre existirão como meios efetivos de desenvolver um eixo dramático. Podem se transformar com o tempo, desenvolver relações complexas entre si, revelar poderosos insights sobre a natureza humana e até mesmo desencadear toda a ação de uma história por si mesmos. O mau uso dos arquétipos pode fazê-los cair no terreno do estereótipo, simplista e inconsequente. Enquanto o bom uso constrói ou desconstrói em cima do que já está difundido na cultura cinematográfica.